e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática hoje eu tenho informações em top aqui para vocês pessoal do amor moedinha que espetacular aqui para vocês verem que é apenas duas moedas de um real mas apenas uma agrega e um alto valor e o pessoal apenas uma e eu vou mostrar para vocês porque que uma dessas moedas agrega e um alto valor apesar que elas não estão tendo estão sendo valorizada né mas tem um detalhe que é difícil de encontrar né em uma dessas moedas e eu vou te falar o valor ela é super valiosa e eu vou estar mostrando para vocês porque que ela é valiosa né apenas que aqui é duas moedas de um real como vocês estão vendo do ano 2016 e eu já vou começando aqui por esta moeda aqui né e essa moeda aqui é uma moeda normal e essa primeira moeda e eu posso tá fazendo o giro o giro dela do reverso para o inverso ela é uma moeda normal a moeda das olimpíadas né vocês podem ver aqui a moeda das olimpíadas da categoria é natação paralímpica né então ela é uma moeda normal e como vocês podem ver aí fazendo o giro dela é do inverso para o inverso para o reverso vocês vão ver que ela é uma moeda normal observe bem ao girar esta moeda porque eu vou estar fazendo o giro da outra moeda e mostrando algum detalhe na segunda moeda beleza pessoal e esta moeda aqui é a única é a única que eu já vi aqui nas minhas moeda das olimpíadas com esse detalhe beleza pessoal e mais interessante que esse detalhe tem ele catalogado e embora para o a segunda moeda e aqui está a segunda moeda também aqui no seu e no seu reverso e ela é uma moeda normal como vocês podem ver aí ela é uma moeda normal só lembrando pessoal que essa moeda das olimpíadas dessa categoria aqui elas 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 foram cunhadas aí 19 milhões né 19 milhões 986 e 500 mil moeda e 500 moeda então tem cunhadas baixa né porém ela não agrega valor se você encontrar moeda dessa normal ela esperava que ela fosse agregar né até guardei algumas aqui mas o valor dela normal pessoal dessa moeda dessa moeda essa moeda da natação paralímpica o valor dela é de 1,50 mbc no máximo você vai encontrar 2 reais 2,3 reais né ela é uma moeda de aço né de aço aqui no núcleo né e aço revestido de bronze aqui no anel ela tem um peso aí de 7 gramas e 27 milímetros de diâmetro e agora pessoal vamos fazer o giro dessa moeda né aqui do reverso para o anverso vamos ver o que que tem de interessante aqui nesta moeda é uma moeda aí quase que 100% investido eu não considero ela 100% investido pessoal porque eu sou sincero ela na minha opinião 100% investida ela teria que estar assim né mas ela não tá assim ela tá quase né ela tá quase 100% ela tá de horizontal à esquerda para investido então ela não tá 100% né é eu posso fazer o giro dela aqui agora eu vou colocar elas vamos fazer novamente o giro trocar outra aqui para vocês compararem bem essa com a outra né agora vamos fazer o giro do anverso para o reverso normal do anverso para o reverso tá aí no caso investida ela teria que estar aqui né então ela não é 100% investida na minha opinião ela é quase né quase que investida mas não é ela é uma reverso aí virando para cá ela tá virando para lá então agora vamos botar ela do anverso para o anverso novamente é uma moeda duvidosa né pessoal vamos fazer o giro normal vamos fazer o giro né como vocês podem ver quais que é investida né então ela não é uma moeda investida é o santo quanto é que vale essa moeda então eu vou mostrar para vocês pessoal essa moeda eu vou falar os dois valores dela se ela fosse uma uma moeda investida 100% investida o valor dela seria de 500 reais se ela fosse uma moeda com 100% investida né e vou botar ela 100% original é horizontal né no caso ela horizontal tá 250 reais mas como a minha não é ela é quase ela é quase que investida eu não posso me vender eu não venderia por menos de 300 reais baseado aqui pelo catálogo beleza pessoal então o valor da minha peça no caso seria 300 reais então fique de olho pessoal fique de olho nas moedas das olimpíadas elas não estão agregando valores realmente mas se você encontrar moeda com algum erro ela já muda totalmente aí de valor né eu vou mostrar aqui no catálogo para vocês ver que rapidinho aqui oi pessoal aqui a tabela das moedas investida né reverso rotacional em relação ao inverso e aqui seria o valor da natação paralímpica né de 500 reais mas como ela não tá 100% estou mostrando porque eu falei que ela 100% investida é 500 reais então tá aí e aqui pessoal é a 90 graus né a 180 graus que 90 graus horizontal rotacionado em relação ao inverso e aqui o seu valor né natação paralímpica a direita o valor de 250 reais beleza então é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido aí a explicação aí do vídeo né e mais uma vez obrigado por estar sempre nos acompanhando que Deus abençoe e até o próximo vídeo e aí 05